Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Lucas DSK. Nesta videoaula eu vou ensinar para vocês como desenhar um painel para TV com alguns nichos e também com algumas prateleiras. Vamos começar o nosso tutorial. Antes a gente criou essa base para a gente ter referência no nosso projeto. Vamos usar agora a ferramenta de retângulo. Estamos usando as medidas de centímetros. Vamos clicar, vamos puxar aqui. Eu vou ajustar o nosso material e vou colocar o tamanho de 115,2. Vamos dar um CTRL-Z aqui. Vamos clicar, vamos puxar, vamos colocar 115,2. E na largura seria... Vamos usar a ferramenta aqui de retângulo. Vamos clicar, vamos clicar aqui no nosso projeto. Vamos colocar o tamanho de 115,2,181. E vamos dar um Enter. Vamos ter este resultado aqui. Só usando a fita métrica para a gente medir. 115,2 por 181. Beleza. Agora, vamos usar a ferramenta de fita métrica. Vamos clicar aqui e vamos digitar 28 centímetros. Deixa eu dar um CTRL-Z. Vamos colocar 28 centímetros. Vamos clicar aqui e colocar 28 centímetros. Vamos criar duas linhas aqui. E vamos criar aqui com a referência do ponto mediano. Vamos criar outra linha aqui. Depois você vai entender aí como e por que a gente fez essa linha. Vamos clicar duas vezes, botão direito e criar grupo. Após ter feito isso, vamos usar aqui a ferramenta de seleção. Seleção, vamos clicar duas vezes. Vamos clicar e arrastar e vamos colocar 1,5 centímetro. Vamos repetir aí para os demais. Vamos clicar aqui fora. Depois de ter feito essa primeira parte, vamos usar agora a ferramenta de fita métrica. Vamos dar um zoom. Usando aqui a ferramenta de fita métrica, vamos clicar aqui embaixo. Vamos clicar e vamos colocar 22,5 centímetros. Depois de ter feito isso, vamos usar a ferramenta de retângulo. Vamos clicar aqui e dar um zoom. Clicar aqui e vamos puxar. Vamos digitar 115,5 centímetros. Ponto e vírgula, 1 centímetro e meio. Está criada aí a nossa primeira parte. Vamos usar agora a ferramenta de fita métrica novamente. Vamos clicar aqui. Vamos puxar e vamos colocar 22,7. Vamos clicar duas vezes aqui. Botão direito, criar grupo. Vamos clicar duas vezes para editar. Ferramenta de empurrar e puxar e vamos colocar 25 centímetros. Feito isso, vamos clicar aqui fora. Ferramenta de mover. Vamos copiar aqui esse material e vamos adicionar ele aqui em cima. Então, vamos pressionar Ctrl e posicioná-lo aqui. Beleza. Feito isso, a gente vai usar agora a ferramenta de fita métrica. Vamos clicar aqui. Vamos puxar. Ou a gente pode clicar aqui fora e vamos colocar 15 centímetros. Vamos copiar novamente o nosso material. Vamos copiar ele aqui e vamos colocar mais ou menos aqui. Certo. Temos aí mais ou menos três prateligras. Correto? Novamente, vamos usar a ferramenta de fita métrica. Vamos clicar aqui, vamos puxar e vamos digitar 87,2. Vamos copiar novamente o material aqui e vamos posicioná-lo lá em cima. Depois de ter feito isso, vamos vir aqui com a ferramenta de fita métrica, vamos puxar uma linha aqui e vamos colocar mais ou menos de... Se eu puxar ele mais ou menos até aqui, vamos colocar mais ou menos uns 10 centímetros. E repetir aqui na lateral 10 centímetros. Com a ferramenta de seleção, vamos clicar duas vezes, ferramenta de empurrar e puxar e vamos aproximar o nosso material até aqui. Voltar aqui e vamos puxar 10 centímetros. Vamos repetir para os demais. Depois de ter feito isso, a gente pode vir aqui com a ferramenta de retângulo. Vamos clicar aqui e vamos puxar. Dá um zoom. Subir o nosso material mais ou menos até aqui. Vamos usar a ferramenta de fita métrica, vamos puxar e colocar 1 centímetro e meio. Vamos puxar um pouquinho para cá. Vamos apagar a linha guia. Clicar duas vezes, botão direito, criar grupo. Vamos copiar o nosso material. Vamos colocar ele mais ou menos aqui. E agora, a gente vai usar a ferramenta de fita métrica. Vamos pressionar aqui a ferramenta de fita métrica. Vamos clicar aqui e vamos puxar. Vamos colocar 51.9. Vai ser mais ou menos aqui. Vamos copiar o nosso material novamente. Copiar, vamos adicionar, colocar aqui. E vamos OK. Temos aí a primeira parte do nosso projeto. Depois de ter feito isso, a gente vai puxar um pouquinho para cá. Vamos vir aqui na parte de baixo. Vamos clicar duas vezes. Vamos usar a ferramenta de círculo. Vamos clicar aqui, vamos puxar e vamos colocar 1 centímetro e meio. Essa parte aqui de baixo. Ou a gente pode subir um pouquinho para cá. Colocar 1 centímetro e meio. Na parte de cima também, vamos colocar aqui no meio 1 centímetro e meio. E lá em cima também, vamos colocar 1 centímetro e meio. Ferramenta de empurrar e puxar. Primeiro a gente pode puxar mais ou menos até aqui. Clica duas vezes e ele repete o processo. Essa é a parte dos fios. Mais ou menos aqui. Aqui, nessa parte, a gente pode fazer o seguinte. Lembrando que aqui a gente pode aumentar. Vou colocar mais ou menos 1 centímetro e meio. Beleza. Vamos aumentar. E aqui, a gente pode puxar ele um pouquinho para frente. Para dar mais ou menos um relevo. No outro aqui. Mais ou menos isso. Ou a gente pode recuar ele para trás também. Clicar um pouquinho para cá. E recuar. Para deixar um pedacinho aqui do relevo. Só para deixar ele bem bacana aí no nosso projeto. Só dar um zoom aqui para você entender. Ele recuou um pouquinho. Vendo? Aí, beleza. Vamos só apagar as linhas guias. Vamos apagar aqui as linhas guias. Você pode também, nessa primeira parte aqui. Você pode customizar. Deixar a prateleira um pouquinho mais baixo. Um pouquinho menor. Aí, vai do seu critério. Só que aqui vai ter que ter uma boa estrutura. Essa parte da prateleira aqui. Ela também pode ser menor. Mas, como essa parte aqui são divisórias. São três. Pode ser parafusado aqui. Aqui na parede. Pode ter uma boa estrutura. Deixa eu só abaixar a nossa base aqui. E está aí o nosso projeto. Que é o painel para TV. O pessoal tem pedido bastante aí. Está aí o resultado do nosso projeto. Espero que vocês tenham gostado. Aqui quem fala é Lucas DSK. Com mais um de nossas videoaulas. Até a próxima. Falou! E aí o pessoal tem? E aí o pessoal tem? E aí o pessoal tem?" E aí o teste?